Fala galera do YouTube, canal Suntech Tutoriais, aqui estou aqui para mostrar vocês como se inscrever em qualquer canal do YouTube e vou dar por exemplo o meu canal Suntech Tutoriais, vou abrir aqui, uma motoca retada essa, pois então vou mostrar aqui a vocês o navegador Google Chrome, está logo aqui do lado esquerdo, olha o meu dedinho aqui, eu vou dar um duplo clique e vai abrir o navegador, abrindo esse navegador nós vamos buscar o YouTube, eu vou digitar aqui, YouTube, vou dar um ok, essa primeira opção é www.youtube.com, vou clicar aqui, ele vai abrir o YouTube, só mais um tempinho, pronto, vai ter aqui uma barra aqui de pesquisa, eu vou clicar aqui nessa barra de pesquisa e vou digitar Suntech Tutoriais, vou dar um ok, e vai abrir aqui logo a primeira opção, Suntech Tutoriais, Suntech com um C no final e você vai clicar nesse nome, vai aparecer aí para vocês o meu canal no YouTube, Suntech Tutoriais. Galera, os prós créditos do meu vídeo, assim como a Marvel tem os seus prós créditos nos seus filmes, aqui também tem, então vou mostrar aqui a vocês como se inscrever na real em meu canal, Suntech Tutoriais, quando você abrir e vai aparecer aqui ó, essa abazinha vermelha aqui com o nome branco, inscreva-se, você vai clicar aqui, vai aparecer o sininho, você vai clicar no sininho e colocar aqui ó, todas, pronto, aí você já está inscrito, logo que você entra na página do meu canal, mas você também pode se inscrever clicando em um dos vídeos, vou mostrar aqui, mude o som das notificações do seu WhatsApp, assim que você clicar, vai aparecer aqui ó, uma abazinha para você se inscrever no meu canal, vou cancelar a inscrição dessa pessoa e vou mostrar aqui a vocês, aparece, aparece essa aba vermelha também, inscreva-se, logo que você abre um dos meus vídeos lá no canal Suntech Tutoriais, você vai clicar em inscreva-se e clicar também no sininho e clicar em todas, e também você pode fazer de outra forma, quando tiver o vídeo rodando, aqui também ó, onde aparece esse nomezinho aqui em vermelho, você também pode clicar aqui, inscreva-se e você vai estar também inscrito no meu canal, clica aqui no sininho das notificações e em todas, aí você vai ficar antenado com tudo o que passa aqui no canal do Suntech Tutoriais, agradeço galera por terem ficado até o final do vídeo, me dá essa moral aí, agradeço a todos novamente e valeu!